Ai, que foco! Mal, mal! Aê, na moral, só pelo fair play, um abraço dos jogadores. Não, tem que ter, sim. Só um abraço dos jogadores. Com certeza. Isso. Só pelo fair play, por quê? Quando a gente fica Corinthians de São Paulo, São Paulo de Palmeiras, é o primeiro jogador, certo? É o clássico aqui. Então hoje, sem guerra, sem guerra, só no amor. Bote, bote! Ah, você chapou? Ô, vou ter o seu avô. Olha lá, tá vendo? O Chete tá ali amando. Torzando pra mim, galera. Eu não quero saber quem morreu, só quero dar risada. O Chete tá ali amando, meu irmão. Ah, só pelo menos. Só pra deixar o John sem graça um pouquinho, vamos embora. É, foi certo. O primeiro jogador é refresco, certo? Cadê a Isabela? Segura seu doce, receba. Agora foi uma cara dele de sem graça, mais uma vez sem graça. Pra cima sempre, meu patrãozinho, vambora. E eu tô torcendo pra você. Você também não merece ganhar. Eu não mereço ganhar porque eu respeito a minha história. Então você merece agora. Tô torcendo pra você. Ah, me respeito. Ah, você virou a casaca. Ah, ali, ó. Você virou a casaca. Ah, não. Não, você vai torcendo o outro lado agora. Virou a casaca. Já aconteceu com a mulher. Porque eu falei que ela não merecia ganhar. Agora ela não merece. Eu falei que não. Porque você não tocou a linha. Eu falei, pô, não foi a play. Não, amor, você não tocou. É porque aí eu acho que você vai precisar consertar isso, né? Meu líder, meu líder, meu líder de torcida, volte, por favor. Não troque a casaca. Vamos lá. Passa pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Tá com o boiço aí, gente? Tá feliz? Vamos lá. Eu sei que eu tô errado. Tô errado? Eu tô errado? Você vai ver o meu bote. Vou ali na parma de tomar os remédios. Eu já peguei. Eu já peguei.